Oi meus amores, tudo bem? Continuando então o vídeo de comprinhas e agora é comprinhas de make e na mesma pegada são compras que eu fiz já há tempo, que eu fui acumulando pra mostrar tudo num vídeo só pra não ficar muito pequenininho, tá? Comprei na Sephora, acho que em novembro, final de outubro, novembro eles estavam com uma promoção de 50% de desconto, comprando alguns itens e aí eu comprei a base da Kate Von D, inclusive essa base tem resenha no canal eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de informações e não sei se eu mudei muito a minha opinião em relação a essa base daquele vídeo acho que tá meio igual, mas enfim, comprei essa base que eu tava querendo há muito tempo comprei também a Naked 2, que sempre foi um sonho de consumo, assim como a base da MAC essa aqui também era um sonho de consumo, eu escolhi a 2 porque tem tons um pouco mais escuros que eu acho que ficou melhor na minha pele, principalmente agora que eu estou super bronzeada, né? senão não aparece e comprei também a máscara da Maybelline Colossal eu nunca tinha usado, apesar das pessoas acharem ela maravilhosa eu sempre usei a The Falsas, essa aqui, que eu amo de paixão mas daí todo mundo falava que essa aqui era a melhor, eu comprei essa eu não sei se ela tá muito nova ainda e aí não tá dando efeito, assim, né? que aí, uh! mas eu ainda gosto mais da The Falsas tem uma nova que eles lançaram que eu quero testar que diz que é maravilhosa mas enfim, comprei essa aqui pra testar e ela é boa, só que eu ainda prefiro a outra, tá? aí comprei numa lojinha dessas... da China aquela famosa máscara preta que todo mundo diz que é maravilhosa e eu tava super em dúvida se eu usava ou não porque eu tava com medo de pegar alergia, alguma coisa afinal de contas, isso tá tudo em chinês não dá pra ler nada do que tem aqui eu não sei dizer o... não sei dizer o que que tem aqui dentro, né? mas enfim, muita gente usou, disse que era bom aí resolvi comprar e realmente é bem boa a máscara gostei de usar, depois fui lá e comprei mais paguei R$2 o sachê acredito que deve ter lugar mais barato porque aqui em Porto Alegre geralmente as coisas são mais caras mas é bem boa e vale a pena e aí eu tava viajando, né? e descobri, não, confirmei que Porto Alegre é uma cidade um tanto que atrasada em certas coisas, né? as coisas demoram muito pra chegar aqui no sul não sei se é em função dos impostos que aqui é muito caro, enfim eu sei que a gente não tem lojas como a Líder como a VAM a VAM até vai abrir agora mas parece que é só no interior e a MAC demorou um tempão pra chegar aqui eu comprava a MAC quando eu viajava porque geralmente as maquiagens importadas quando tu compra no site eles são mais caros, né? porque tu tá comprando no site, assim e tal quando tem uma loja física quando tem a marca naquele estado fica mais barato fica mais acessível os preços, né? então a própria Sephora aqui no sul foi abrir, acho que faz um ano dois no máximo então demora muito pra chegar essas coisas, assim de importados e aí tudo pela internet acaba ficando um pouquinho mais caro e aí, né? nesta minha viagem descobri a loja da NYX que eu sempre quis comprar na NYX né? eu vi as blogueirinhas aí usando as maquiadoras usando e eu sempre queria usar o famoso de um branco da NYX né? e nunca consegui porque eu achava muito caro e eu, assim, não costumo comprar maquiagem cara a não ser base, né? base porque eu tenho o meu problema de querer esconder mas eu acho que tem muitas maquiagens baratinhas que tem o mesmo efeito da maquiagem cara e a gente tem produtos nacionais muito bons então é muito raro eu comprar uma maquiagem mais cara mas eu sempre quis ter maquiagem da NYX eu quero muito ter da Too Faced enfim, dessas marcas aí que a gente conhece e aí, então, eu entrei na loja da NYX, né? pra xeretar, a princípio não ia comprar nada e descobri que os preços lá na loja eram preços nacionais né? então, assim, batom líquido é 30 reais é o preço de um batom líquido da Vult, né? máscara de cílios 30, 35 é o preço da Colossal então, assim, eu fiquei enlouquecida dentro da loja porque eu tinha uma loja de maquiagem importada com preço nacional, né? dando um monte de produtos diferenciados líquidos que eu queria há muito tempo que eu não tinha então eu comprei algumas coisas tentei não botar muito pé na jaca mas comprei algumas coisas que eu tava querendo e que eu achei que eram diferentes, assim do que eu tenho em casa e do que eu vejo pra comprar então eu comprei uma paletinha de iluminador que eu até então só tinha o da Natura e é Strobe of Genius Illuminating Palette no meu inglês, perfeito que essa paletinha são sete cores eu achei que super valeu a pena porque essa paletinha com sete cores era um pouquinho mais caro do que o bastão com uma cor só então, assim, super valeu a pena, né? e aí, então, tem douradinho mais claro tem mais escuro e ele é super pigmentado vou mostrar as pontinhas aqui pra vocês ó, super bonito, super pigmentado eu e essa minha luz eu juro que eu vou comprar uma luz boa pra gravar os vídeos mas, enfim comprei, então, essa paletinha que eu achei super válido eles tinham paletinha também de contorno a menina queria que eu comprasse compra, tu não vai te arrepender e tal só que o problema é que, principalmente agora que eu tô super bronzeada não é qualquer pó que serve na minha pele, né? o Bahama Mama eu sempre quis comprar e, no fim, ficou da minha cor então, eu acabei nunca usando ele tá novinho se alguém quiser comprar fala comigo aí que a gente pode ir negociar então, assim, eu não quis comprar porque eu fiquei com medo de depois não dar e aí eu ficar com aquela paleta sem usar, né? daí também não vale a pena aí comprei uma paleta de sombras NYX Ultimate são várias sombras e achei que ela era muito tom de inverno tá? então, ela tem os mais nudezinhos daí tem marrom daí aqui tem azul tem bordô tem verde que eu achei, ó ah, aqui pegou a luz boa tem as cores lindas, ó pra fazer agora no inverno e ele tem mate tem com brilho olha essa aqui que linda pra fazer ver noite essa aqui também tem brilho então, dá pra fazer umas makes muito bonitas eu adorei essa paletinha aí, fui comprar o jumbo branco não tinha, né? tudo bem mas aí, o que que eu acabei comprando no lugar? uma sombra líquida NYX Lingerie ela é tipo aquela da Stila tá? então, ela é bem vou botar aqui cadê aquela luz que eu achei antes bem bem, 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 bem brilhosa linda pra fazer acabamento na maquiagem, ó super brilhosa pra fazer uma maquiagem nude e colocada e aí, comprei também dois pigmentos um mais holográfico meio lilás e um dourado que aí é diferente de tom esse aqui é um dourado mais dourado e esse é mais puxando pro cobre e aí, deixa eu botar aqui pra vocês vou fazer um swatch nessa minha luz que não aparece nada mas, enfim vocês enxergam, né? você tá acostumado botar um do ladinho do outro e aí, junto, eu peguei o fixador que ela disse assim ai, o fixador ajuda senão não vai aparecer bem aí, né? peguei antes que tava em falta um tempão não sei se era papo de vendedora mas, aqui, ó tá vendo? esse aqui é o lilásinho e esse é o dourado ah, o dourado é maravilhoso, né? mas o lilás eu gostei bastante também e aí tinha muita cor tinha azul, tinha verde tinha... mas eu gosto de cor mais assim neutra ainda o lilásinho não é tão neutro, né? mas é mais o estilo que eu gosto assim e aí, eu peguei essas duas cores mas tinha várias opções lá na loja ai, gente tem uma loja física é outra coisa, né? ah, tinha as coleções com kits de... de... batom líquido de paleta daí era assim a paleta de sombra daí os iluminadores os blushes tudo junto assim, sabe? uma coisa compacta tudo leve tem tudo tá muito bom mas, né? enfim escolher algumas coisas e aí, por fim eu peguei, então batom líquido mate que eu não podia ficar sem esse aqui é o Nyx Lingerie também é da mesma coleção, ó da mesma coleçãozinha e aí ele é um tom meio cinza assim, a cor dele é... 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 Lip... Lipli... 13 é Skandal e eu achei ele muito bonito agora pro inverno ele é um... é um dia cinzentado eu gosto bastante eu tenho ainda mais vaidosa também tchau